Dei uma olhada mais de perto. Pequenos pontos marrom avermelhados cobrindo os corpos peludos das abelhas. O que é isso? Ah, é apenas um prazita que muito em breve matará uma comé inteira. Você já ouviu falar da existência dele? Pois eu também não tinha ouvido falar. Até hoje. Mas antes de finalmente matar a colônia, essa praga atormenta as abelhas por uns 3, 4 anos. É uma morte muito lenta e a sua maneira agonizante. A abelha rainha infectada pelo prazita começa a produzir cada vez menos abelhas jovens. E as abelhas nascem com todos os tipos de defeitos que as impedem de viver. E não só de viver. O mais importante para as abelhas é cuidar do bem-estar da colmeia. E essa parte de sua atividade é bastante comprometida. O prazita deixa o voo das abelhas mais lento, o que dificulta o transporte diário de pólen para a colmeia. Sua vida é reduzida e os insetos ficam com uma aparência fraca, desnutrida e pesam menos. Naturalmente, os sinais de infestação são visíveis não apenas nas abelhas, mas também dentro da colmeia. As abelhas criam alvéolos de favos deformados, nos quais as larvas não ficam no centro, mas na borda ou na parte inferior. As tampas da parte superior ficam amassadas ou caem por completo. Do ponto de vista humano, não há nada demais nisso. Afinal, não faz diferença se uma larva ficar na borda, não é mesmo? Mas para as abelhas, cada um desses detalhes é indicativo de uma catástrofe. O delicado equilíbrio que mantém a colmeia viva é perturbado. Todas essas pequenas coisas acabam fazendo com que sobre um número cada vez menor de abelhas na colônia. No final, os poucos insetos mutilados que sobram não conseguem mais cuidar de si mesmos nem da rainha. É o fim. Mas quem é ele? Esse parasita que pode destruir colmeias inteiras assim dessa forma limpa e impiedosa. São ácaros da espécie Varroa Destructor. Eles vivem em abelhas, larvas e pupas. Alimentam-se delas, além de espalhar vários vírus entre os insetos. É ainda mais assustador pensar no tamanho desses parasitas. Embora eles tenham só alguns milímetros de comprimento, eles são bem grandes se comparados a uma abelha. É como ter um parasita sugador de sangue do tamanho de um cachorro pequeno vivendo em um ser humano. E ir correndo para lá e para cá o tempo todo. E ir mordendo para sugar sangue. O parasita geralmente entra na colmeia junto com uma abelha de alguma colmeia vizinha menos próspera. Ela simplesmente o carrega em suas costas. Em seguida, o clandestino chega até as larvas e inicia o processo de reprodução dentro de uma delas. Quando a abelha termina de se formar e se junta às outras, vários parasitas passam de suas costas para as costas de outros indivíduos. É aí que começa a dominação da colmeia. Não há como impedir. Resumindo, podemos dizer que o ácaro varroa destructor é a praga mais destrutiva no mundo das abelhas melíferas. Exceto que ele está longe de ser o único. Nos últimos anos, as abelhas do Reino Unido têm sido cada vez mais afetadas por uma doença viral mortal que estava rendendo o país. O principal sintoma dessa doença é uma montanha de corpos de abelhas mortas ao lado das colmeias. A doença geralmente mata colônias inteiras. Mas antes de morrer, as abelhas doentes ficam tremendo de forma estranha, não conseguem voar e perdem o pelo rapidamente, fazendo com que seus abdômenes fiquem estranhamente brilhantes. Você consegue imaginar isso? Abelhas carecas! A doença é causada pelo vírus da paralisia crônica das abelhas e as abelhas infectadas morrem em uma semana. Esse tempo é suficiente para infectar seus parentes e até mesmo transmitir a doença para as colmeias de outras abelhas. Foi assim que a doença se espalhou tanto. Em 2007, ela foi registrada em apenas um município. Em 2020, em 45. Na América do Norte, as abelhas têm um problema diferente. Elas estão abandonando suas colônias. As operárias são frequentemente encontradas mortas a alguma distância de sua colmeia, enquanto as colmeias parecem cidades de filmes de fim do mundo. Corredores vazios, mel e pólen não consumidos, larvas presas em câmaras, a rainha totalmente sozinha sem seu secto... O motivo disso é uma mosca. Sim, uma simples mosca, do gênero aposcefalos. Há centenas de espécies nesse gênero, e elas são mais conhecidas por decapitar formigas de dentro para fora. Que insetos fofos, né? Elas colocam larvas dentro da formiga que funcionam como uma guilhotina embutida. Elas migram para a cabeça e devoram o tecido. A formiga acaba ficando sem cérebro e vagando sem rumo por semanas, até que as larvas liberem uma enzima que rompe a ligação entre a cabeça e o corpo da formiga. A cabeça cai e as moscas adultas saem de dentro dela. Mas agora esses prazitas chegaram às abelhas. A aposcefalos borealis põe até uma dúzia de ovos nas abelhas operárias, e em seguida as larvas começam a comer as abelhas de dentro para fora. Quando um pesquisador expôs as abelhas a essas moscas em seu laboratório, ele observou os mesmos fenômenos que aconteciam com as pobres formigas. A mosca põe ovos no corpo da abelha e algumas semanas depois as larvas saem de sua cabeça. Clássico! Não é de surpreender que as abelhas infectadas, que podem ter até 13 larvas em suas cabeças se alimentando de seus cérebros, parecem um pouco... desorientadas. Elas andam como zumbis que nem as formigas vítimas, e muitas vezes não conseguem nem se levantar. Mas ainda há uma diferença. Por alguma razão algumas abelhas infectadas deixam as coméias e literalmente vão para a luz. Por quê? Bem, é hora de apresentar os métodos de controle de parasitas das abelhas. A propósito, estou contaminada. É claro que ninguém pode simplesmente perguntar a uma abelha porque ela resolveu abandonar tudo de uma hora para outra e morrer sozinha. Há uma teoria de que as abelhas voam para longe da coméia porque o parasitas obriga a isso. Afinal, vários parasitas gostam de controlar seus hospedeiros. Mas essa teoria não é a única. Outros cientistas acreditam que as abelhas deixam a coméia em um impulso de puro altruísmo. Ou seja, elas percebem que estão doentes e decidem voar para longe para não expor seus parentes a um risco desnecessário. Esse tipo de altruísmo costuma ser encontrado em insetos sociais. Formigas com doenças terminais infectadas com fungos geralmente se afastam para morrerem sozinhas. Os pesquisadores comparam esse comportamento ao nosso distanciamento social. E isso não é tudo. Biólogos da Itália, Alemanha e Reino Unido descobriram que quando uma coluna de abelhas é infectada por ácaros parasitas, os insetos se organizam em interações sociais para reduzir os riscos de disseminação da infecção. Ou seja, quando surge o risco de pegar parasitas, os insetos parecem alterar seu comportamento social normal. Normalmente a coméia é dividida em duas partes. Uma externa, geralmente habitada por abelhas operárias mais velhas. E uma interna, onde ficam a rainha, a prole e as abelhas operárias mais jovens. Essas jovens cuidam dos ovos. Como as abelhas coletoras estão em contato constante com o mundo exterior e podem trazer infecções e paisitas para a colmeia, essa organização do espaço oferece alguma proteção aos indivíduos mais valiosos. Porém, os ácaros, como você já percebeu, aprenderam a chegar sorrateiramente até a prole. Então, o que as abelhas fazem para lidar com eles? Bem, isso depende de onde as abelhas vivem. Na Austrália, por exemplo, durante muito tempo não houve nenhum problema com isso e somente nos últimos anos surgiram relatos de contágios. Agora, se estivermos falando de abelhas americanas, então elas... Bem, elas não fazem quase nada. Isso ocorre porque os ácaros evoluíram na Ásia e, portanto, as abelhas americanas começaram a lidar com eles há relativamente pouco tempo, por volta da década de 80. Portanto, elas simplesmente não tiveram tempo de se adaptar a esse inimigo e não ter nenhuma maneira de se defender contra ele. Quanto ao resto do mundo, as abelhas desenvolveram uma resistência ao parasita e simplesmente não sofrem tanto com ele. Resumindo, é uma questão de tempo e de certas habilidades. As abelhas aprenderam a se cuidar. Elas se penteiam e penteiam seus parentes. E parte dos ácaros simplesmente cai. Às vezes eles caem de vez, ou seja, morrem. Além disso, as abelhas aprenderam a encontrar ácaros dentro dos alvéolos com crias. Elas abrem a tampa, interrompem a criação do embrião e isso mata o ácaro. Algumas abelhas são capazes até de encontrar ácaros e removê-los da colmeia. O distanciamento que mencionei anteriormente também acaba funcionando. Quando a colmeia está infestada de ácaros parasitas, as abelhas coletoras mais velhas se deslocam ainda mais para a parte exterior da colmeia, enquanto as mais jovens se reúnem mais densamente no centro, aumentando assim a distância entre os dois grupos. O comportamento dos indivíduos também muda. Em uma colmeia contaminada, a dança para informar sobre uma nova fonte de alimento ocorre na parte central da colmeia com muito menos frequência. Os pesquisadores atribuem isso ao fato de que a dança aumenta os riscos de transmissão do parasita. Por outro lado, o grooming social, ou seja, o ritual de cuidar de outros membros da comunidade, é transferido para o centro da colmeia. De qualquer forma, está tudo no mesmo nível de usar máscaras, lavar as mãos e manter distância. Ou seja, ajuda muito mais do que podíamos imaginar, mas ainda não é o ideal. Agora voltemos às abelhas que abandonam suas colmeias heroicamente. Essa demonstração de altruísmo soa muito legal, mas a abelha realmente não tem escolha. Ela está apenas tentando minimizar os danos. Veja da seguinte forma. Uma abelha doente não pode realizar suas tarefas e as outras abelhas não tolerarão uma preguiçosa por perto e terminarão expulsando a da colmeia. Assim, ao optar por sair sozinha, a abelha simplesmente toma o caminho que causará menos danos aos seus parentes. Pois quanto mais tempo ela ficar doente dentro da colmeia, mais abelhas poderá contagiar. Resumindo, realmente há altruísmo envolvido. Entretanto, a doença não é a única razão pela qual as abelhas expulsam seus parentes da colmeia. Pouco antes da chegada do frio, em quase todas as colmeias do planeta, é possível ver uma cena incrivelmente cruel. Abelhas operárias arrastando parentes até a entrada e jogando-as para fora. Agora, as pobres abelhas expulsas tentam retornar, mas não tem permissão para entrar. Às vezes suas asas são arrancadas para impedir seu retorno. Então chega o inverno. A colmeia entra em inbernação e é possível contar dezenas ou até centenas de cadáveres de abelhas ao redor dela. Elas fisicamente não conseguem se afastar de sua casa, e mesmo que conseguissem elas não tem para onde ir. O que acontece é que as abelhas exiladas não são abelhas comuns. Elas são os angões, uma das três castas de uma colmeia, sendo as outras duas as operárias e a rainha. Os angões são as abelhas macho e eles são fisicamente incapazes de fazer o trabalho na colmeia. Eles não podem picar, não podem coletar pólen ou néctar, não podem cuidar das larvas. Resumindo, eles não podem fazer nada, exceto comer suprimentos e acasalar. Se as abelhas tivessem sofás, os angões ficariam deitados neles. Na verdade, os angões têm sua própria missão importante, espalhar a semente genética de sua colônia o mais longe possível. Ou seja, acasalar com rainhas de outras colmeias. Isso é importante porque o acasalamento bem sucedido de um zangão com uma rainha de outra colônia é a única maneira de garantir que o material genético seja preservado no futuro. Entretanto, eles só podem acasalar com açainhas enquanto estiver calor. Depois, quando chega o tempo frio, a colmeia simplesmente parte para produzir novos angões. Eles não são mais necessários. Os antigos, portanto, são abandonados no frio porque consomem os recursos preciosos da colônia e não são mais úteis. Não é nada pessoal. Para diminuir um pouco a crueldade, vou logo dizendo que como as abelhas não vivem muito tempo, não haveria chance dos angões sobreviverem até a primavera, mesmo que ficassem na colmeia. Portanto, as abelhas simplesmente... Bem, elas aceleram um pouco o processo natural e conservam os recursos. Quando o tempo esquenta, a colônia começa a produzir zangões outra vez e o ciclo se repete. E se você acha que o esquema é estranho, vale lembrar que as abelhas vivem em nosso planeta há milhões de anos. E elas se sentem ótimas, mesmo enfrentando todos os tipos de ameaças, porque desenvolveram todo um arsenal de adaptações. Resumindo, elas sabem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Por exemplo, você já viu abelhas que cintilam? É lindo! Muito lindo mesmo! Também é hipnotizante. Pergunte a qualquer vespa que você encontrar. A chamada cintilação é um dos vários métodos que as abelhas usam para apurgentar os predadores. Os principais predadores das abelhas são as vespas. Um estudo mostrou que a cintilação começa em pontos isolados na superfície do ninho e depois se espalha em uma fração de segundo. Centenas de abelhas lançam seus abdômen para cima, e isso fica parecido com o movimento de uma multidão entusiasmada em um estádio durante um show. Isso faz com que fique extremamente difícil para as vespas descerem e aterrizarem nesse enorme aglomerado para atacar as abelhas individualmente. Os cientistas acreditam que a cintilação cria uma espécie de cúpula protetora ao redor da colmeia, que dá mais de 45 cm de espaço entre as abelhas e as vespas ou vespões. Mas em um estudo recente no Vietnam, os cientistas descobriram um truque ainda mais estranho das abelhas. Cobrir a entrada da colmeia com um esterco de animais. Peraí... O quê? Soa absurdo! Mas a mancha é fecal a fugir das vespas gigantes. Além disso, esse é o primeiro exemplo claro do uso de ferramentas em abelhas melíferas. E está vendo esse material escuro? Sim, isso são fezes de vários animais como galinhas e vacas. E as vespas não querem entrar em contato com essas fezes de jeito nenhum. No entanto, ainda não está claro exatamente por qual motivo. Parece que os insetos não gostam do cheiro. Mas eles também podem não querer devorar um ninho coberto de excrementos. Ou vai haver também uma questão de gosto? Não sei. As fezes também podem servir como um tipo de camuflagem olfativa. As colmeias de abelhas geralmente têm cheiro de mel e doces. Portanto, as vespas são muito boas em encontrá-las pelo olfato. E é aí que a camuflagem com o esterco ajuda. O que tem demais. É desagradável, mas funciona. E é claro, não podemos deixar de mencionar a incrível maneira como as abelhas lutam contra as vespas mandarinas. Elas são monstros de 5 cm de comprimento, 3 vezes maiores e várias vezes mais pesados do que as pequenas abelhas. Uma série de ataques pode facilmente acabar com colmeias inteiras. E as abelhas europeias têm pouco a oferecer em termos de defesa eficaz. Mas quando se trata de confronto direto, suas parentes japonesas não são tão indefesas. Quando as vespas atacam, as abelhas sabem o que fazer. Várias centenas de operários podem formar uma bola ao redor das vespas e assalas vivas com o calor dos seus corpos. Simplesmente assalas, como em um forno. O enxame de abelhas se aglomera ao redor da vespa prendendo-a no chão e vibra. No centro dessa bola de calor, o zumbido furioso aquece a vespa a 45ºC. A formação dessas bolas quentes de defesa feitas de abelhas foi descrita pela primeira vez em 1995 em abelhas melíferas japonesas. Costumava-se pensar que era a temperatura que matava a vespa e que as abelhas eram supostamente mais resistentes a ela. Agora os cientistas sabem que um grande papel é feito pela concentração de dióxido de carbono que as abelhas produzem por meio de sua vibração. Dentro dessa densa bola de abelhas, essa concentração chega a 3,6%, cerca de 5 vezes maior do que o nível em torno de uma colmeia típica e 100 vezes maior do que o nível na atmosfera. Poucos conseguem suportar tanto! Entretanto, a proteção sai muito caro para as próprias abelhas. Em média, o tempo de vida das abelhas que participam da formação da bola quente reduzida em uma semana. E considerando que as abelhas vivem cerca de um mês só, ao fazer isso o inseto perde um quarto de sua vida. Se considerarmos que a expectativa de vida humana média é de 72 anos, essa defesa custaria a qualquer um de nós 18 anos. Mas as abelhas não só fritam as espas com dióxido de carbono. Elas também berram contra seus agressores. Ou melhor, elas emitem ruídos de alerta aleatórios que parecem gritos. Especialistas da Wesley College gravaram os sinais de alerta de abelhas no Vietnã e descobriram um som completamente novo. Vamos ouvir! Esses sinais são diferentes dos silvos e das paradas das abelhas, observados anteriormente nas colônias. Eles eram abruptos e irregulares, com mudanças constantes de frequência. Quando as abelhas operárias os emitiam, outros membros da colônia se reuniam na entrada da colmeia e começavam a se defender. De acordo com uma pesquisadora, os sinais de socorro das abelhas são tão característicos que quando ela os ouviu pela primeira vez ficou arrepiada. E há até uma explicação para isso. Eles têm certas características em comum com muitos sinais de alarme dos mamíferos. É por isso que qualquer mamífero quando os ouve entende imediatamente que as abelhas estão gritando, mesmo sem saber o idioma das abelhas. Uma nova raça contra os ácaros. Falamos bastante sobre ácaros hoje e tenho ótimas notícias. Recentemente foi desenvolvida uma nova raça de abelha que pode resistir a esses ácaros. As novas abelhas simplesmente eliminam as larvas infectadas. As abelhas foram criadas seletivamente por 20 anos e finalmente chegaram ao sucesso. Os pesquisadores descobriram que, quando as abelhas foram criadas para identificar e matar os ácaros, as taxas de sobrevivência da família dobraram. As abelhas resistentes a ácaros têm duas vezes mais chances de sobreviver ao inverno do que as abelhas normais. Veja você mesmo. A abelha sacode o ácaro e depois tenta picá-lo. E adivinha só? Foi ele que começou. Os apicultores de todo o mundo estão contando com isso para ajudar as abelhas a combater o paisito por conta própria. Porque todos os novos métodos de controle de ácaros e das doenças que eles transmitem, dificilmente podem ser considerados eficazes. Os ácaros simplesmente se tornam mais resistentes aos tratamentos químicos e continuam atormentando as abelhas. Chegou a hora de revidar? A expectativa de vida está diminuindo. Agora temos uma notícia ruim. Acontece que há apenas 50 anos as abelhas melíferas viviam 50% mais do que vivem hoje. Cientistas da Universidade de Maryland descobriram recentemente que o tempo médio de vida de um inseto, da pulpa à morte, é de apenas 17,7 dias. Eles mediram isso em condições de laboratório. Em comparação, na década de 70, a vida média das abelhas era de 34,4 dias. Os protocolos padrão para a criação de abelhas em laboratório não foram desenvolvidos até a década de 2000. Portanto, seria de se esperar que a expectativa de vida fosse mais longa ou permanecesse à mesma medida que melhorássemos. Em vez disso, as abelhas começaram a morrer mais. Podemos culpar os parasitas, as doenças, os pesticidas, as mudanças na dieta, ou seja, todas as coisas que as abelhas enfrentam. Mas as condições eram de laboratório, então acho que é apenas uma questão de genética. A primeira vacina do mundo para abelhas. Mas agora há uma esperança de que podemos ajudar as abelhas melíferas a se defenderem de várias doenças. Só precisamos fortalecê-las um pouco. Não, não tanto. E não assim. Para combater a doença infecciosa mortal conhecida como AFB, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aprovou a primeira vacina do mundo para abelhas melíferas. Essa doença de nome estranho também tem um efeito desagradável. Ela transforma as larvas de abelha em um muco marrom com odor rançoso. No passado, os apicultores tinham que queimar as colméis e as abelhas infectadas para impedir a propagação. Agora, porém, é possível simplesmente usar uma vacina. Mas não, ninguém precisa enfiar seringas minúsculas em cada abelha. Felizmente. Eles simplesmente colocarão a vacina em seus alimentos. E espero que seja mais fácil fazer isso com as abelhas do que com os gatos. Qualquer pessoa que tenha tentado dar remédio para o seu pet vai me entender. Até logo!